Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno e hoje é dia de plantão ZoolMundo e dessa vez a gente trouxe não só uma notícia, mas três. Nós trouxemos um compilado de notícias num novo formato, depois vocês deixem aqui nos comentários se vocês preferem que a gente comente várias notícias num vídeo só ou se a gente comenta uma notícia, mas destrincha bem ela. Hoje a gente trouxe três aqui para testar esse novo formato. E a primeira notícia é exatamente essa que está no título do vídeo, que é um híbrido entre um cachorro e uma raposa. Nossa, que história que é essa? E é brasileira, por sinal. Esse animal aqui, que é esse que está aqui no lado esquerdo da tela, fofíssimo, com esses olhinhos aqui que dá vontade de dar um beijo nesse focinho, ele foi encontrado na cidade de Vacária, que fica lá no Rio Grande do Sul. Ele foi encontrado na estrada após ele ter sido atropelado. De lá ele foi encaminhado para um hospital veterinário universitário, onde os veterinários e pesquisadores que estavam lá começaram a achar ele meio estranho. Sim, porque acharam ele muito parecido com o graxaim do campo, que é essa espécie de canídeo aqui. O formato era todo parecido, as proporções do corpo eram todas parecidas, só que ele tinha uma pelagem escura, enquanto que o graxaim do campo tem uma pelagem bem clarinha, bem parecida com a do lobo europeu, por exemplo. E ao mesmo tempo ele latia, que o graxaim do campo não late. Ele faz alguns outros grunhidos, alguns outros sons, mas late mesmo ele não late. E aí na hora de alimentar esse animal, ofereceram ração para ele. E ele recusou a ração, ele não quis a ração, mas quando ofereceram um pequeno roedor, que é o alimento preferido do graxaim do campo, ele foi lá e comeu na hora. Então era um animal que ele estava apresentando características e comportamento de duas espécies diferentes, tanto de um cão doméstico, como do graxaim do campo, que é essa espécie aqui, que é Licalopelix gimnocercus. Só que a gente tem uma coisa interessante para trazer aqui, que é um híbrido de um animal que ele é de gêneros diferentes. Não só de gêneros diferentes, mas também de linhagens diferentes. Cada um deles pertencem a subtribos diferentes. O cão doméstico é da subtribo Canina. E o graxaim é da subtribo Cerdocionina. Ele é um parente mais próximo do lobo-guará do que dos cães e lobos. Mas como será que descobriram que ele era um híbrido de fato? Porque, na verdade, quando ele foi encontrado ali, atropelado, eles só suspeitavam que pudesse ser um híbrido, mas precisava dar confirmação. E o graxaim do campo também é conhecido como raposa do campo. Então, às vezes, vocês devem ter visto a notícia de um híbrido entre cão e raposa. Mas não é raposa raposa. O que a gente chama de raposa pertence também a uma outra tribo que inclui ali outras espécies. Então, no caso desse bicho que foi encontrado, eles precisaram fazer um teste para saber, para ter a prova real se tratava-se de um híbrido ou não. Então, eles fizeram dois tipos de testes. Primeiro, eles fizeram o teste cromossômico, que a gente chama de cariótipo, que é para analisar os cromossomos. E aí, já matou logo a charada, né? Porque descobriram que esse animal, ele tinha 76 cromossomos. E aí, foram ver como que são os cromossomos ali, tanto do cão doméstico, como do graxaim do campo. O cão doméstico, ele tem 78 cromossomos. E o graxaim tem 74. E esse animal aqui, 76. Então, justamente o esperado, caso fosse um híbrido entre essas duas espécies diferentes. E aí, depois disso, também para complementar essa análise, fizeram uma análise de alguns genes específicos desse bicho, para tentar entender se ele tinha genes de cão e de graxaim também. E olha só que curioso, eles descobriram através do DNA mitocondrial, que é o DNA que fica apenas na mitocôndria, que é uma organela das células, que a gente sabe que a mitocôndria passa apenas da mãe para os filhotes. Então, sempre que a gente está analisando o DNA mitocondrial, a gente está vendo a linhagem materna dos animais. E através desse DNA, constatou-se que a mãe dele era pertencente à espécie de graxaim do campo. Então, logo, obviamente, o pai era um cão doméstico. Será que era um vira-lata caramelo? É, talvez não o caramelo, né? Porque ele tem uma coloração mais escura. Mas, de qualquer maneira, foi um híbrido, foi o primeiro encontrado híbrido entre essas duas espécies diferentes da família canide. A publicação disso saiu recentemente, por isso que a matéria está sendo veiculada agora. Estão saindo várias notícias, mas, na verdade, isso aconteceu já há algum tempo. E, infelizmente, esse bichinho fofo acabou morrendo, acabou não resistindo. A gente ainda não sabe a causa da morte dele. Ele estava sendo mantido ali em um mantenedouro. Mas a gente não sabe se ele morreu por consequência do próprio atropelamento que ele sofreu, né? E as consequências disso. Ou se foi justamente por ser híbrido. Porque, muitas vezes, os híbridos na natureza, eles são mais sensíveis. Eles vão ter problemas ali. A saúde mais frágil. A saúde debilitada. Então, pode ser que tenha sido decorrente disso. Ou pode ser alguma outra coisa que a gente ainda não sabe. Então, assim, é uma notícia super interessante, mas também que deixa a gente triste. É, uma pena. De saber que o bichinho acabou não sobrevivendo. De qualquer maneira, a gente tem aí, então, um híbrido entre um cão doméstico, canis lupus, e entre o graxaim do campo. E aí, a gente faz... Fica aí a pergunta, né? Que nome a gente daria para esse bicho? Seria um rapocão, um camposa, um graxorra, né? Já que é o graxaim. Então, deixa aqui nos comentários também que nome que você sugere aí para esse híbrido. Para esse híbrido. E outro ponto interessante é que a gente conhece vários híbridos entre canídeos diferentes. Alguns dos mais famosos, por exemplo, incluem o wolfdog, que é um híbrido entre um cão e um lobo. Mas nós temos também o coywolf, que é um híbrido entre um coiote e um lobo. O caso do wolfdog, eles são vendidos em alguns países, como pets, inclusive. Embora tenha outros países que proíbam. Mas o que chama muito a atenção é que normalmente esses híbridos são de animais dentro do mesmo gênero. Então, lobos, cachorros, coyotes, são todos animais que fazem parte do gênero canis. E já o animal que a gente está falando nessa notícia aqui, ele não só pertence a um gênero diferente, como ele pertence a uma subtribo diferente. Uma linhagem completamente distinta. A distância é maior ainda, né? Isso que impressionou. E essas espécies que a gente está comentando aí de híbridos, esses híbridos, né? Eles são férteis, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas híbridos não são férteis. Não necessariamente, existem híbridos que, sim, tem muitas exceções, inclusive, né? E esses bichos, eles são férteis, sim, tá? Tem uma discussão aqui, em relação ao wolfdog, se ele realmente pode ser chamado de híbrido, ser considerado um híbrido, porque ainda existe discussão se o cão doméstico é a mesma espécie do lobo cinzento, né? A gente sabe que a origem do cão doméstico, ele é ali do lobo cinzento, mas tem muita discussão se é a mesma espécie, a gente só separa em termos de subespécie, ou não, se a gente já considera como espécies diferentes, né? Então, o lobo cinzento seria o canis lupus, e o cachorro seria o canis familiares. Então, ainda tem essa discussão. Mas, se a gente considerar que são espécies diferentes, aí sim, o wolfdog é um híbrido. É um híbrido. Segunda notícia que nós vamos falar hoje, uma notícia que tem como base muito da arqueologia. Sim. Então, por que a gente está trazendo aqui, né? Sendo que a gente não fala de arqueologia. Porque ela também tem implicações muito interessantes, extremamente relevantes, para a gente entender a evolução humana, o lado biológico da evolução humana, e aí sim, entender a humanidade como os animais que nós somos, é algo que faz muito sentido aqui para o nosso canal. Então, a gente vai falar agora sobre artefatos de madeira que mudaram nossa visão sobre a evolução humana. Essa foi uma notícia também publicada recentemente, onde foram encontrados duas toras de madeira, essas daqui. Aqui tem foto dos arqueólogos fazendo essa escavação. São arqueólogos, não paleontólogos. São arqueólogos e não paleontólogos, né? Apesar de nós dois trabalharmos com coisas muito velhas, nós, paleontólogos, trabalhamos com a evolução da vida, enquanto que os arqueólogos trabalham com a evolução da sociedade humana, de uma maneira geral. E é curioso que essa descoberta tem implicações para os dois lados. Tem implicações tanto para a evolução da sociedade humana, como para a evolução do ser humano, da cognição humana. Da cognição, justamente. E o que chama atenção, então, nessas duas peças de madeira? Então, em primeiro lugar, são duas peças de madeira fossilizadas, então isso é um fóssil, só que não são quaisquer pedaços de madeira, quaisquer artefatos. Eles são artefatos que foram construídos. Então, houve uma manipulação ali de pedaços de madeira para construir algo, para construir uma ferramenta, que seja. E como que os arqueólogos chegaram nisso, né? Analisando essas peças, então, analisando o formato, a maneira com a qual uma encaixa na outra. Então, sim, são duas peças de algo que se encaixa um no outro, como se fosse um objeto, que poderia ser, de repente, um pier, ou até mesmo uma construção, né? Uma cara, um abrigo, né? De qualquer maneira. Então, você tem ali, analisando esse material, você tem esses encaixes, esses entalhes, que juntam para formar algo maior, né? Algo funcional. E esses entalhes, né? Feitos com uma pedra, provavelmente. Provavelmente, justamente para que um encaixando em cima do outro desse mais resistência. Então, isso indica que alguma coisa pesada ficava por ali, ou que eles sustentavam algo pesado, né? Justamente. Então, a primeira coisa que chamou a atenção foi isso. E a segunda coisa que chamou a atenção foi a idade desse material. Então, por uma técnica de iluminescência, chegou-se a idade desse material, que é de cerca de 476 mil anos. O que é bastante coisa quando a gente está falando de humanidade. Quando a gente está falando de planeta Terra, de uma maneira geral, é pouco. Mas quando a gente está falando de humanos, né? De humanidade, é muita coisa. E nessa época, ainda não tínhamos humanos modernos, ou seja, os homo sapiens, né? Então, essa construção, esse artefato, é de uma espécie anterior à nossa. Uma espécie humana, mas não de homo sapiens, nem de homo neandertalensis, por exemplo. É de alguma outra espécie. Bem interessante isso, né? Essa técnica de iluminescência, ela vai datar exatamente quando que a árvore morreu. Sim. Mas como madeira apodrece muito rápido na natureza, ela provavelmente foi construída pouco tempo depois em que a árvore foi cortada, né? Em que ela morreu. E ela também muda um pouco da nossa visão sobre os antigos humanos, que a gente sempre teve visão, não, eles eram todos nômades. Mas se essa madeira, ela era de fato para fazer uma construção, seria uma construção elaborada. Então, qual nômade será que era? Será que é uma divisão tão simples entre ser nômade e não ser nômade? Ou será que eles tinham assentamentos que duravam, perduravam por mais tempo? Por determinado tempo, né? Então, é uma coisa interessante. Traz à tona essa discussão que está ali também no artigo, né? Então, essa questão do quão nômade era a nossa humanidade antigamente. Agora, qual espécie será que pode ter feito isso? Pois é, isso chama muito a atenção, porque infelizmente não foram encontrados nenhum resto de ser humano ali junto com esse artefato. Então, você não tem fósseis de animais, fósseis de humanos ali no meio. Então, a gente tem que estimar quais eram as espécies baseadas em quais espécies de ser humano viviam ali na África. Justamente. E a gente acabou esquecendo de comentar que essa madeira fossilizada, esse artefato, veio da Zâmbia. Foi encontrado na África, na Zâmbia. Que é um dos berços da humanidade ali naquela região da África. Então, sabendo com o que a gente sabe com os fósseis que nós temos, pode ter sido um homo erectus, por exemplo, que construiu isso. E o homo erectus, ele é interpretado, de acordo com alguns pesquisadores, como uma das espécies que pode ter sido nossa ancestral. A gente pode ter tido ancestrais homo erectus. Pode ter sido o homo naledi, também ali na região. Talvez alguma outra espécie que a gente não conheça. Ou será que os homo sapiens são bem mais antigos do que o que a gente sabe ou não? Até então, as evidências mais recentes apontam que o homo sapiens surge a partir de uns 300 mil anos. Então, isso é bem mais antigo que o homo sapiens. Bem mais antigo. E vale ressaltar que, mais uma vez, como a gente já falou, em diversos períodos da humanidade, a gente teve mais de uma espécie do gênero homo coexistindo. A nossa espécie, por exemplo, o homo sapiens, conviveu também com o homo neandertalensis, por exemplo. Então, por isso que a gente diz aqui, pode ser tanto o homo erectus, pode ser o homo naledi, que construiu esse objeto que foi encontrado. Pode ter sido alguma outra espécie do gênero homo, justamente porque teve essa coexistência de mais de uma espécie do gênero homo ao mesmo tempo. E aí é curioso, né? Porque hoje em dia só temos uma espécie. Toda a diversidade humana se restringe a uma única espécie. Então, para a gente é estranho pensar em várias espécies humanas coexistindo ao mesmo tempo. Mas elas coexistiram. Mas elas coexistiram. E terceira e última notícia de hoje, uma notícia muito triste, que é a misteriosa causa de morte de dezenas de botos na Amazônia. Então, vocês devem estar acompanhando aí a notícia, as notícias. Infelizmente, é até o momento, cerca de 125 botos, né? O boto cor-de-rosa e os tucuxis. Esse aqui é um tucuxi. Então, são espécies de cetáceos de água doce ali da região da Amazônia. Então, eles foram encontrados mortos num lago chamado Lago Tefé, no estado do Amazonas. E o negócio, assim, está sendo tão drástico que estima-se que 5% da população desses cetáceos, desse lago, morreu. Então, que é bem significativo. É, só pra gente ter uma ideia, se 5% dos seres humanos brasileiros morressem de uma vez, a gente teria 10 milhões de mortes. Sabe? Então, 5% de uma população é indivíduo pra caramba, gente. É muita coisa. É muita coisa. E a gente sabe que a região amazônica está enfrentando agora uma estiagem muito severa. Então, está tendo essa estiagem, essa seca muito severa e que está impactando muito os rios da região. Esse Lago Tefé é um dos mais impactados. E isso trouxe uma piora da qualidade da água de uma maneira geral. Porque você tem o aquecimento da água. Então, só pra vocês terem uma ideia, a temperatura está chegando até cerca de 40 graus Celsius, o que é muita coisa. É muito quente. Isso muda completamente a dinâmica desse lago. Muda tudo. Muda a questão dos nutrientes, dos poluentes, né? Então, fica tudo muito mais concentrado. A gente também está vendo muita notícia de morte de peixes também nesse lago, né? Que chama a atenção, é o caso dos botos, mas muitos peixes também em outros. Outros rios. Tudo por conta dessa estiagem. E a gente sabe, então, que essa morte desses golfinhos está relacionado com as mudanças nesse lago por conta da estiagem. Agora, o que será que está mudando e que está causando essa morte? Será que é a temperatura mesmo? Será que é algum agente infeccioso que está se beneficiando com essa mudança ali da água, né? Ou algum contaminante específico que está se concentrando mais? Isso tudo está sendo investigado até o momento. É, porque se você tem um lago que tem menos água, já que você tem estiagem, né? Ele seca um pouco mais. Qualquer elemento que seja contaminando ali vai ficar mais concentrado, porque vai ter menos água para diluir aquilo. E a gente sabe também que tem algumas bactérias, por exemplo, alguns vírus, que se espalham melhor em determinadas temperaturas. Então, o aquecimento dessas águas pode estar levando a essa facilidade nessa infecção. E estão sendo feitos alguns resgates desses animais que não estão mortos, né? Estão sendo levados a alguns centros de reabilitação. O problema é que não dá para soltar eles em outros lagos. Porque vai que eles estão infectados. Você pode acabar espalhando uma doença que você ainda não conhece. Então, esses animais ainda estão em observação em alguns centros. Eles têm até alguns barcos com piscinas, onde o animal fica com... em observação durante algum tempo. Mas você não pode sair soltando em outro lugar, né? Tira daqui e põe lá. Senão você acaba espalhando essa infecção também. E esse problema que a Amazônia está passando, não só com os botos, mas com a estiagem, pode estar muito relacionado com os efeitos das mudanças climáticas. A gente sabe que os impactos ambientais, especialmente as mudanças climáticas que a humanidade tem causado no planeta, tem tornado os eventos climáticos extremos, as anomalias climáticas mais comuns e mais intensas também. Ocorrendo em intervalos de tempo menores. E a gente sabe que a Amazônia está passando por uma seca porque nós estamos passando por uma anomalia bem famosa que é o Ninho. É o Ninho. Então, a gente tem duas anomalias que são bem conhecidas. É o El Ninho e Laninha. O El Ninho é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, dessa região aqui do Oceano Pacífico que o Bruno está apontando. Então, você tem o aquecimento e esse aquecimento acontece por conta do padrão de circulação da água, a posição dos continentes, o movimento de rotação da Terra. Então, tudo isso culmina com esse padrão que a gente tem de circulação e em determinados períodos você tem esse evento onde aquece as águas do Oceano Pacífico. Só que essa alteração, essa anomalia, ela não fica restrita somente a essa região onde as águas são aquecidas. Não, ela vai acabar influenciando em muitos outros locais. A gente chama isso de influência remota. Eu estudei um pouquinho isso durante o meu mestrado. Para quem não sabe, eu trabalhei com pesca no mestrado e eu estudei também um pouquinho sobre os efeitos climáticos sobre a pesca no litoral aqui de São Paulo. Então, você tem realmente o que a gente chama de influência remota. No caso, o que está acontecendo é que esse aquecimento das águas do Pacífico nessa região, ela vai tirar a umidade de um lugar e levar para outro. Então, o que a gente está acontecendo agora em termos de Brasil? Então, muita umidade está sendo transportada para a região sul do Brasil e, inclusive, é por conta disso que a gente está tendo tantas tempestades lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Ciclones, as atropocais. Infelizmente, a gente está tendo todos esses eventos anômalos lá também. Em contrapartida, a gente está tendo toda essa umidade retirada da região norte causando essa seca, causando essa estiagem que está tão, assim, impressionante, causando essas mortes desses animais. Então, tudo tem a ver com o El Ninho. E como o Bruno falou, é um fenômeno cíclico, assim como a Laninha também. A Laninha, ao contrário, é o resfriamento das águas do Pacífico, mas esses eventos, eles estão ficando mais extremos, mais intensos, com intervalo de tempo mais curto, justamente por conta dos efeitos das mudanças climáticas, o aquecimento global. Então, muitos gases que a gente está lançando para a atmosfera, isso desde a era da pós-revolução industrial, que tem aumentado bastante. A gente tem muitas pesquisas científicas sobre esse assunto. E isso tudo está trazendo um peso para a gente, está trazendo todas essas consequências e vai impactar muita gente, já está impactando, principalmente pessoas com menos recursos. Então, é algo que a gente tem que realmente falar, a gente tem que realmente se importar e provocar mudanças e também exigir mudanças dos nossos governantes e das empresas e de tudo isso. Até porque, a gente estava até falando agora há pouco, é muito mais barato você prevenir as consequências das mudanças climáticas diminuindo a aceleração do aquecimento do que você tratar depois. Toda essa destruição que é causada pelos ciclones, pelas tempestades, pelos furacões, que acontecem no mundo. Então, tem gente que fala, ah, mas a gente não pode mudar a matriz energética, vai impactar a economia. Já está impactando a economia. Cada vez você tem que reconstruir uma cidade, além da perda de vidas que você tem, que não tem preço, mas você tem uma perda financeira gigantesca, que é muito mais cara, muito mais custosa do que se você tivesse mudado a matriz energética, do que se você tivesse diminuído os seus impactos ambientais, investido para fazer isso. A gente até fez um paralelo aqui com a medicina. É muito mais barato você fazer uma medicina preventiva, evitando com que as pessoas cheguem a um certo nível de problemas de saúde, do que tratando esses problemas de saúde. Foi o que aconteceu com a indústria do tabaco, por exemplo. O governo começou a perceber que gastar, o que ele arrecadava de imposto com a venda de tabaco, não pagava os gastos de saúde que tinha que ter com a quantidade de pessoas com câncer de pulmão, com doenças pulmonares crônicas e tal. Então, era muito melhor você fazer uma campanha de prevenção do tabagismo do que tratar depois um bando de fumante com o pulmão todo estragado. No mundo, aqui é a mesma coisa. É muito mais barato você tratar esses efeitos, você impedir com que eles aconteçam, do que depois ter que ficar reconstruindo todas essas cidades que são destruídas ano após ano. E se você gosta desse tipo de assunto, a gente recomenda uma excelente leitura aqui que é esse livro chamado A Sexta Extinção. Muito bom. Então, durante todos os capítulos desse livro, a autora, que é uma jornalista, ela fala de várias coisas que estão acontecendo no planeta, faz um paralelo com o passado do nosso planeta, com outras extinções que a gente já passou, com outras mudanças, animais que foram extintos e que hoje não vivem mais. Então, esse livro a gente adora, está todo marcado porque a gente usa sempre. Se vocês se interessarem, a gente vai deixar o link de onde adquirir esse livro. E uma outra dica é o nosso vídeo sobre o Antropoceno, que é como a gente está chamando essa nova era geológica que a gente está marcada por essas alterações causadas por nós humanos. Se vocês quiserem saber quais são elas, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.